Nós soubemos, nesses últimos anos, romper com alguns falsos conflitos. Primeiro, aquele que opunha desenvolvimento à distribuição de renda. Provamos que, para o nosso país crescer, ele tinha de apostar na sua maior riqueza, que são os 190 milhões de brasileiros, como produtores, consumidores, trabalhadores. Mas também que o agronegócio tinha de crescer, podia crescer, devia crescer, juntamente com a agricultura familiar. E que um e outro se ajudaria criando um círculo virtuoso de crescimento e geração de renda. O volume recorde de recursos deste ano faz jus à importância e ao trabalho dos agricultores brasileiros.